Olá, esse é o canal Dividindo a Matemática. Nessa aula, você irá aprender um pouquinho sobre o Teorema de Pitágoras. Então, vamos lá. Olha só, antes que eu fale para vocês sobre o Teorema de Pitágoras, é importante que vocês consigam identificar o que é um triângulo retângulo, quem é a hipotenusa e quem são os catetos do triângulo. Então, esse triângulo que eu coloquei aqui, ele é um triângulo retângulo, por quê? Porque ele possui um ângulo de 90 graus, que é representado geralmente por essa caixinha aqui, costuma vir um pontinho assim no meio. Então, esse ângulo aqui é um ângulo de 90, é um ângulo reto, por isso esse triângulo é chamado de triângulo retângulo. Você só pode trabalhar com o Teorema de Pitágoras no triângulo retângulo, ok? Agora, vamos identificar quem são os catetos e quem é a hipotenusa. Nesse triângulo que eu desenhei aqui, olha só, independente da posição em que esteja o triângulo, você tem que olhar quem é o lado que está de frente para o seu ângulo de 90 graus. Esse lado que está de frente para o ângulo de 90 graus é chamado de hipotenusa. Os outros dois lados são os catetos, então, cateto e cateto, ok? Bom, visto isso, então vamos para a relação fundamental aqui entre esses lados, que é o chamado Teorema de Pitágoras, que é isso daqui, ó, C² é igual a B² mais A², ou seja, C aqui, no meu exemplo, é a hipotenusa. Hipotenusa elevada ao quadrado, hipotenusa elevada ao quadrado, ô caramba, sempre está saindo M aqui, é N. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. Bom, em qualquer triângulo retângulo isso vai acontecer, tá? O quadrado do valor da hipotenusa, da medida da hipotenusa, é igual ao quadrado de um cateto mais o quadrado do outro cateto. Vamos para os exemplos mais práticos aqui, para vocês poderem entender melhor. Vamos a esse primeiro exemplo aqui, olha só. Calcular o valor do segmento desconhecido no triângulo retângulo a seguir. Como que eu vou descobrir essa medida aqui? Primeiro, vamos identificar o que é a hipotenusa, o que é cateto, o que é cateto. Vou representar, gente, para ficar mais fácil, a hipotenusa por H e os catetos por C, tá bom? Então, ó, o lado que está de frente para o ângulo de 90 graus é a hipotenusa. E os outros dois lados aqui que sobraram são os catetos. Então, o teorema de Pitágoras diz o seguinte, que a hipotenusa elevada ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. Então, é isso que eu vou fazer no lugar da hipotenusa do cateto do cateto, eu vou substituir pelos valores aqui desse triângulo. Então, vamos lá. O H quem é? É o X. Então, vai ficar X ao quadrado é igual a C, que é o 9, 9 ao quadrado, mais o outro C, que é o 12 aqui, que é o outro cateto, 12 ao quadrado. Ah, mas eu poderia colocar o 12 primeiro, depois o 9? Pode, não altere em nada, tá? Tanto faz você colocar o 12 aqui, o 9 aqui, né? Porque a ordem não vai alterar. Então, agora nós vamos resolver isso aqui, ó. 9 elevado ao quadrado é 9 vezes 9, que é 81. E o 12 ao quadrado, 144, tá? Agora eu tenho que X ao quadrado é igual, vou somar esses valores aqui, que dá 225. Chegou aqui no finalzinho, você tem X ao quadrado igual a 225. Pra esse quadrado sair daqui, porque seu objetivo é achar o valor de X, que é a hipotenusa. Não é o X ao quadrado, certo? Então, esse quadrado aqui tá atrapalhando, ele tem que sair daqui. Pra gente conseguir resolver isso daqui, basta você tirar a raiz quadrada de 225. Então, você tem que X é igual a 15, que é o valor da raiz quadrada de 225. Então, isso indica que esse lado aqui, que é a hipotenusa, vale 15. Tá certo? Vamos pro segundo exemplo aí, pra ver se fica mais fácil ainda, mais nítido. Olha só, esse daqui é até um pouco diferente, porque lá no primeiro exemplo, o X estava na hipotenusa. Aqui o X está no cateto, né? Porque, ó, o lado tá de frente pro ângulo de 90, é a hipotenusa. Os outros dois são catetos. E pelo teorema de Pitágoras, nós temos que H ao quadrado é igual a C ao quadrado, mais C ao quadrado. Então, no lugar de H, eu vou colocar 25, que é o valor que está aqui nesse triângulo. 25 ao quadrado é igual, cateto ao quadrado, que é 20 ao quadrado, mais... E no lugar do outro, cateto, X. X ao quadrado. Aí, 25 ao quadrado é 25 vezes 25, que dá 625. O 20 elevado ao quadrado é 20 vezes 20, que dá 400, mais X ao quadrado. Olha só, o X está do lado de cá, né? Você pode, você tem duas opções, você pode passar o X pra cá, negativo, e passar o 625 pra lá também negativo, porque ele tá positivo, muda de sinal. Ou você pode, que eu acho muito mais fácil, você manter esse X aqui quietinho, porque ele tá positivo, não tá? Então, deixa ele quietinho aí depois da igualdade. Repete o 625. O 400 vem pra antes da igualdade, como menos 400, igual a X ao quadrado, tá? Então, só troquei de lugar, que é aí, 400, passei ele pro lado de cá como negativo. E aí, 625 menos 400 vai dar 225, igual a X ao quadrado. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá em cima. Pra esse quadrado sair daqui, eu tiro a raiz do número que tá aqui. Então, é raiz 225, que dá X. Então, logo, raiz 225, que deu até o mesmo valor, 15. 15 é igual a X, ou X é igual a 5, tanto faz. 5 não, 15. 15 é igual a X, ou X é igual a 15. Tá? Então, nós encontramos o valor aqui desse cateto, que vale 15, tá? Esse valor aqui, ó. Agora, você vai ver um exemplo de Teorema de Pitágoras dentro de um problema. Vamos observar aqui, olha só. Um ciclista acrobático passará de um prédio a outro com uma bicicleta especial e sobre um cabo de aço, como demonstra o esquema a seguir. Então, aqui tem um prédio de 25 metros de altura, outro de 15 metros de altura e, no caso, esse cabo de aço tá representado aqui por essa linha vermelha, AB. Bom, a distância entre os dois prédios vale 40 metros, tá? Como indica aqui na figura. Qual é a medida mínima do comprimento do cabo de aço? Ele quer saber quanto tem que ser o tamanho desse cabo de aço aí, medida mínima. Ou seja, ele tem que estar totalmente esticadinho, né? Aí, existe esse triângulo aqui, ó. Se formou um triângulo aqui, rosinha, que tá destacado aqui embaixo. E aqui, nós colocamos esse lado aqui valendo 40 metros, porque é a distância entre os dois prédios, então aqui também vale 40. E por que esse pedacinho aqui vale 10? Por quê? Porque essa altura aqui toda vale 25. Essa altura aqui vale 15, então esse pedacinho aqui seria 25 menos 15, que dá 10 metros, ok? E o lado AB desse triângulo é a medida que nós não sabemos que é X. Primeira coisa, onde está o ângulo de 90 graus? Ele está aqui, ó, o ângulo reto, tá? Agora, vamos identificar a hipotenusa, que é o cabo de aço, e os dois catetos, são esses outros dois lados do triângulo. Vamos montar, né? Sabemos que a hipotenusa elevada ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado. Então, a hipotenusa é o X, X ao quadrado é igual, cateto tem 10 e 1 de 40, então 10 ao quadrado mais 40 ao quadrado. X ao quadrado é igual, 10 ao quadrado, 100, mais 40 ao quadrado, 1.600. Então, você tem que X ao quadrado é igual a 1.700. Então, nós temos que X é igual a raiz de 1.700. Bom, aí nós temos um problema. Raiz de 1.700 não tem valor exato. Se você fizer na calculadora, vai dar aproximadamente 41,23. No caso aqui, nós colocaríamos metros, né? É, tem lógica, né? Porque se daqui reto é 40, um pouquinho inclinado é um pouquinho a mais, 41 metros e 23. Bom, mas se, no caso, seu professor não deixa utilizar a calculadora, você precisa fazer através de fatoração para simplificar essa raiz, então você pode fazer o seguinte. Fatorando 1.700, eu fiz aqui, dá 2 ao quadrado, 5 ao quadrado e o 17, tá? Então, o 2 ao quadrado, ele sai da raiz. O certo é você separar, né? Raiz de 2 ao quadrado vezes a raiz de 5 ao quadrado vezes a raiz de 17. Essa raiz aqui sai, esse aqui sai, porque está elevado ao quadrado, né? Ele sai da raiz. Então, fica 2 vezes 5 vezes a raiz de 17, que dá 10 raiz de 17. E a raiz de 17 não tem o valor exato, ficaria assim. Bom, então, são essas duas soluções aqui que dá para a gente fazer, tá? Ou fatorando o número para simplificar a raiz, né? E dar um radical simples, mais simples. Ou então, resolvendo a raiz aqui na calculadora, que dá um valor aproximado. Ok, gente? Então, é isso daí, em forma de problema, né? É só você identificar também a mesma coisa no triângulo, quem é a hipotenusa, quem são os catetos. E colocar na fórmula os valores correspondentes e encontrar o valor de x. Ok? Bom, eu gostaria de pedir para que você que gostou do vídeo, clique aí no gostei. E não se esqueça de se inscrever no canal. Ok? Obrigada. E não se esqueça de se inscrever no canal.